Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a nossa série biotipo e hoje nós vamos falar sobre o biotipo oval. O corpo oval, ele é arredondado na linha da cintura. Geralmente, mas não é todos os casos que é assim, as costas, os seios, os braços são volumosos. Mas se enganam quem acha que só as pulsais fazem parte desse biotipo oval. Eu já ouvi muito isso e não é verdade. Há algumas magrinhas que têm sim um volume maior na parte do abdômen e aí se enquadram perfeitamente mesmo sendo magras nesse biotipo. A grande aposta aí é valorizar as partes mais finas desse corpo, como o colo, muitas vezes aqui colocam um colar, fica muito legal. também valorizar as pernas e os braços, né? Geralmente quem tem um corpo oval tem pernas bem definidas, então valorizar isso dá aquela estruturada no seu corpo e ficar muito linda. A ideia é criar linhas verticais e você pode fazer isso com enxágue solta, com botões, com linhas, né? Aquela estampa em vertical, em linhas. Você pode fazer isso também com zíper, né? Aquele zíper vertical. Também você pode fazer com blazer aberto e dar aquela estruturada com uma blusa que tem uma gola mais vertical que ó, para o biotipo oval. É muito bom. Então tem várias maneiras. Olha esse look com decote em V, como valoriza. Também você pode usar com decote em U, e aí você abusa das blusas, né? Com manga curta, porque fica muito melhor. E fuja, né? Fuja totalmente daquelas mangas bufantes, tá? Mangas princesinhas, né? Aquelas com estruturas muito volumosos, né? Então não vamos dar mais volume onde já tem. Aposte em looks monocromáticos, porque esses looks vão deixar a sua silhueta, né? Mais alongada, né? Mais bonita. Tecidos encorpados, saias e calças mais retas. Isso vai valorizar bastante. Então você fuja daqueles tecidos muito estruturados, sabe? Cheio de volume. Então corra também das saias rodadas, né? Cheio de babadões. Não é por aí. Aí você vai aumentar onde não precisa aumentar. E já que a gente entrou no que deve ser evitado, né? Evite também aqueles casacos com bolsos exagerados, né? Com botões extravagantes demais. Então tudo que vai causar muito volume nas áreas que não deve, principalmente no quadril, no abdômen. Fuja, gente. Fuja bastante. Lembrando também que os colares bem curtos, né? Aqueles que ficam por aqui, gente, não vão te ajudar muito. O ideal é criar uma fluidez, né? Então procure usar os colares que vão te dar um mar de um decote em V. Aqui tem uns colares que descem, que causam a sensação de V. Uma sensação de U, só que maior, tá? Deixa eles caírem, deixa eles chamarem a atenção aqui. Isso sim deve chamar a atenção, porque eles causam uma fluidez. Porque eles causam ali uma brincadeira, né? Um V, um U que vai te valorizar. Então, e se você colocar um colar muito chegado aqui no pescoço, ele vai dar aquela sensação de pescoço largo, pescoço grosso. Tem uns vestidos que valorizam bastante. Eu vou deixar os looks aqui pra vocês. Eles criam uma cintura, né? Alguns vestidos com caimento, que dá uma fluidez, o tecido muito legal. E aí você deve apostar. Eu vou deixar esses vestidos aqui do lado, looks prontinhos pra vocês. Pra vocês, assim, se esbaldarem. É muito interessante valorizar também essas pernas, tá? Essas meninas que tem o corpo oval, tem as pernas muito bonitas. Geralmente, se você usar a peça certa, você vai chamar a atenção. Eu gosto sempre de lembrar que você pode tudo, né? Se for tua praia, é o que te faz feliz, você pode tudo. Então, se você puder usar as peças que eu tô te dando dicas, bem. Se te faz feliz usar coisas totalmente diferentes do que eu falei aqui, use, seja feliz, tá bom? Aqui é mais um canal pra te dar mais dicas, ideias e agregar na tua vida de alguma forma. Um beijo, meninas. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!